Galera, dica de final de semana, quarta dia de peixe, teve piaussu aí, piaussus grandes, legais aí pra vocês Hoje novamente, estamos aqui em terra, né? Mas estamos saindo daqui a pouco, limpando um camarão ali Guia Zé Roberto, dá um ok Guia Nosso amigo João, doutores da pesca, pessoal do bem Aqui está aí uma moçada que pesca e solta, que trabalha bem nesse sentido da consciência da pescaria esportiva Vai com a gente hoje, mas pro intuito do lazer, do passeio, né João? Ah, só pra divertir Pra divertir, fazer aquela descida, aquele passeio, ele ficou admirado com aquele passeio Andar duas horas de barco, é o que ele gosta também, admirar a paisagem Portanto, vamos descer lá, destino Guaraci, novamente, lá o ponto lá, chama Macacos, o pessoal aí Queria agradecer inúmeras pessoas que mandaram Ô, Piapara, tem jeito de chegar lá de outra forma, descendo por São Paulo, descendo por Minas Desembarca lá perto Gente, muito obrigado, agradeço Mas o intuito da gente aqui é fazer esse passeio, essa descida Observar a natureza, observar vários pontos de pesca possíveis que a gente possa ter no futuro Bom, vamos descer mais um dia Dias alternando frio, a parte da manhã, calor à tarde Mas, vamos ver se o pessoal, o peixe está ativo E come lá também um pouquinho de curvina pra mostrar pra vocês Dica de final de semana, começa agora, passei o termômetro da galera Valeu, galera! Horário da partida, 7h10 Horário da partida, 8h10 Horário da partida, 8h10 7h44 Já estamos no município de Frutal, local conhecido por Pipoca Ainda falta aproximadamente uma hora, praticamente, pra chegar no nosso destino Aí, ó, 7h45 Guaraci, 7h58 Guaraci, 7h58 Esse mato passou em planura ontem, né Na parte da manhã E está represado aqui em Guaraci, ó 8h13 8h13, usina vertente 8h13 A usina aí, ó 8h25, ó Chegando no ponto aí, ó Ó, nosso amigo João cansou de andar, João? Opa! Ó, exatamente 8h26 Uma hora e 10 minutos aproximadamente Chegando aí No ponto aí As iscas usadas aí, ó Chegando aí Chegando aí, ó Vamos fazer a poitada Poitada no local aí O João é poiteiro, né, João? Seu poiteiro É muito fundo, não É muito fundo 7 metros, 6 metros Onde que nós paramos aqui Mais ou menos aqui É 7 metros Você vai bater E você vai falar Se é isso, mais ou menos Aí, soltei Vamos ver Mais ou menos, né? É 8 metros, né? Vamos lá Vamos ver se pega um peixinho com vocês aí, né? Ó, mostrado As curvinas demoraram a aparecer As curvinas não apareceram até agora Mas olha que apareceu aí, ó Seu jurupicinho Olha aí Manzol empregado Suzuki Ia, mas costurou, hein? Limpou e encheu muito aí O peixe Deu uma Vamos, vamos Traz aqui, Zé Deixa eu ver se eu posso fazer uma 4 Que aí Vai embora, seu jurupicinho Este, como curvinas Vimos que, né? Tá meio paradão O que nós vamos tentar? Curimba Portanto, ó Trato, terra Farelo E vamos ver se pega, né, Zé? Opa Vimos esse peixe pulando por aqui, né? E vamos hoje fazer essa tentativa O João tá aí com a gente, né, João? Isso aí Trazer sorte Isso, tá aí Vamos ver se a gente consegue capturar elas hoje Usando tripa E massa Beleza? Vamos lá Começar cedinho Vai dar quantos quilos, João? Uns 10, hein? Uns 10 quilos Só é duas Cê viu? E essa carretilha tirou o pintado Foi essa vara também? Foi, né? Não, a vara é outra Do jeito que tomou a linha, né? Da hora que pegou, cê não viu, não Cê tava engatado Com a outra E fez Sumiu Eu também tô achando Se fosse, tinha subido, né? Pesado, hein? Mas não sai dessa laranja, não? Não sai Rapaz Não, não, a laranja passou roxa, azul Mas da laranja não quero Você quer vim? Vem, vim 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 Pesado B hotels Of Vem Vem, vim Vem, vim Vem Vem, vim Vem, vim Vem 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 Chegou na amarela, hein velha? Caramba, tá mais pesado que o pintado Não tô tirando essa linha daqui Que peixe maravilhoso Vamos ver Olha aí, cara Que exemplar maravilhoso Que lindo Sobe ela um pouquinho mais Que lindo Valeu, cara Valeu O Piauçu tava pegando E comeu agora Olha aí quem saiu Chegamos o Piau Três Pintas Três Pintas no camarão Olha aí Que curiosidade Dica de final de semana Bacana Vamos fazer essa altura dos peixes? Bora Bonito Bonito o Piau Três Pintas, hein? Bonito o Piau Três Pintas, hein? Bonito o Piau Três Pintas, hein? Ab maniacal E vamosachar T right Camarão Ay E meinha Outra aí O Pame Internacional Caio aí Tiro Tiro E o peixe bom? É claro! Oh, mais outro, cara! Mais outro peão! Olha aí! Que maravilha! Esse carinha que o pessoal adora fazer! Esse é os olhos vermelhos, ó! A característica dele, em conta do olho vermelho, esse peão fica muito grande, né, velho? Sim! Tem um camarão e o peixe bom? Vai pro ar! Tá dando certo, ó! Pescaria! Oh! O mano linche! Ah! Que maravilha! Dica de final de semana! Oh! Isso! Tá dando cabeçada, pode ser no Piau Sul, rapaz! Parece! O peixinho encostou no trato! Ah! Que maravilha! O mesmo equipamento usado no Piau Sul, a gente tá empregando aqui, na Senhora Ascurinda! A novidade é a tripa, né? A tripa, né? A tripa de frango! Vamos aí! Trabalhando! Peixinho bom, viu? Agradecer aqui ao Guia Zé Roberto, que fez a leitura desse ponto correta! Viu Zé? Obrigado! Valeu! Vou pegar a câmera aqui! A facilidade dessa pescaria, que não tem corda de trato, é usado só bolas, né? Mostra aí! E aí a gente não tem perigo! Terra, o farelo, sangue! Tá grudado no fundo! Vamos ver se vai ver! Nossa! É uma caranha! É uma caranha! Olha lá! É uma caranha gigante! Que que é isso, hein? Olha aí o tamanho da caranha! Cadê o passagem? Vai, vai, vai! Briga com o peixe! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Olha aí! Caranha no parra! Caranha no parra! Caranha no parra! Caranha no parra! Aê! Ô moçada! Quem tava esperando! Esse cara apareceu! Senhora Caranha! Na dica de final de semana! A captura desse peixe! E a soltura desse exemplar maravilhoso! Pescando curimba! Entrou na massa branca! Que maravilha! Valeu galé! Vamos fazer a soltura desse peixe? Bora! Que peixe bom! É na água! Vai embora senhora caranha! E foi embora Valeu galera Caranha? Caranha de novo Tá o rei da caranha hoje Que isso Olha aí Pescando curimba E entrando a todo momento Caranha Olha aí Senhora Caranha Olha quem tá dando ar da graça Senhora Caranha E tem curimba pra vocês aí também E peixe bom? É Água, vai lá João Aí Foi embora Valeu galera